Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Quantos dias eu posso ficar sem ir ao banheiro? Ou melhor, quantos dias eu posso ficar sem defecar ou sem evacuar? Este será a resposta que eu darei neste vídeo, que logo mais começaremos. Antes de começar, eu convido você que não é ainda inscrito no canal, é totalmente gratuito. Aqui no nosso canal do YouTube, chamado Planeta Intestino, nós não vendemos nada, nós não vendemos curso, nós não induzimos nada a ninguém a comprar alguma coisa, algum produto nosso, em absoluto. Nós não temos patrocínio da indústria farmacêutica, de medicamento nenhum, de marca nenhuma, mesmo nós sendo procurado semanalmente para nós podermos colocar algum tipo de propaganda aqui no nosso canal do YouTube. Nós não aceitamos. Então você clica aqui embaixo de inscrever-se. Logo vai aparecer um sininho, se você quiser clicar ali, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E se puder, e eu lhe peço para nos ajudar, dá um like, curta esse vídeo, não custa absolutamente nada. É importante para o canal se manter aqui no YouTube, ok? Vamos lá. Vamos começar com o vídeo. Tem uma pergunta que eu sou questionado como especialista da parte de intestino. Eu vou talvez exagerar um pouquinho para menos. Talvez umas 10 pessoas por semana me fazem essa pergunta no consultório e eventualmente muitos médicos, não os especialistas em alguma acusada no hospital ou em alguma mensagem por telefone, me fazem essa pergunta. Quantos dias é normal uma pessoa ficar sem defecar, sem evacuar? Ou, doutor, quantos dias eu posso ficar sem ir ao banheiro, sem me preocupar? Ok? De antemão eu já vou responder esta pergunta. De imediato. Até, se você ficar até 3 dias sem defecar, é normal. Desde que no terceiro dia você defeque. Por exemplo, você defecou hoje. Hoje, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando é num domingo. Você pode ficar segunda, terça sem defecar. Na quarta você tem que defecar. Ou seja, no terceiro dia você tem que defecar. Tanto que o conceito de constipação intestinal, intestino preso, é pessoas que ficam mais do que 3 dias sem defecar. Ok? Uma coisa que eu vou lembrar aqui. Assista, quem não assistiu ainda, eu mando um vídeo que passou de um milhão de visualizações rapidamente, que eu falo sobre intestino preso em mulheres. Também serve para homens, mas como as mulheres são muito mais constipadas que homens, numa proporção de mil para um, então eu coloquei o título de mulheres. Mas assista, lá nesse vídeo do intestino preso em mulheres, eu explico causas, dou algumas orientações sobre tratamento, o que que tem que ser feito, sobre exames. Aqui eu só vou responder em relação a esse questionamento até quantos dias pode ficar sem defecar e quais são as consequências disso. Ok? Então assista lá esse vídeo. Então, a constipação intestinal é aquelas pessoas que dizem, doutor, eu defecuo só de 4 em 4 dias, ou eu passo mais do que 3 dias sem defecar. Tanto que acontece semanalmente. Um detalhe, chega paciente no meu consultório e muitas pessoas viajam de longe para vir consultar conosco e dizem, doutor, eu fico um dia sem evacuar. Eu evacuo um dia sim, vou no outro, ou fico de 2 em 2 dias sem defecar e eu estou muito preocupado com isso. Sabe o que eu digo? Então, até de brincadeira, pode pegar as suas coisas e ir embora, porque eu não vou te dar tratamento nenhum, porque isso aí não é problema, não é doença. Então, se você estiver defecando de 3 em 3 dias, descanse a cabeça, que isso aí é totalmente normal. Desde que, agora vamos para as 3 exceções, tá? Desde que as fezes saiam macias e pastosas. Doutor, eu defeco de 2 em 2 dias e as minhas fezes vêm bem macias. Ok? Fica tranquilo. Eu defeco de 3 em 3 dias e as minhas fezes, a consistência vêm pastosas e macias. Ok? Maravilha. Segundo detalhe, desde que você não tenha dor, desconforto e nem sangramento ao defecar, se você passar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias sem defecar. Se você me disser para mim, eu estou defecando dia sim, dia não, de 2 em 2 dias, cocô muito duro, tá passando, tá machucando ali, obviamente eu vou te dar uma orientação. Mesmo sem você ser caracterizado, como uma pessoa constipada, merece um tratamento. E a terceira regrinha, desde que você não fique com o abdome muito distendido, ou seja, a barriga muito estufada. Ok? Então, entendeu? Eu só trato constipação intestinal para pessoas que passam de 3 dias sem defecar. Ponto. Com exceção daquelas pessoas que, mesmo ficando apenas 2 ou 3 dias sem defecar, tem fezes muito duras, machuca na saída do reto do canal anal e do ânus com dor, com sangramento, com inchaço. Ok? Ou que fica com o abdome distendido, barriga inchada. Aí sim, eu dou o tratamento porque você está com algum tipo de sintoma. Mas se você não tiver esses sintomas e está levando 2, 2 dias para defecar, fica tranquilo e não se angustie em relação a isso. Porque o nosso intestino, o nosso cólon, que é o nome científico para a parte do intestino grosso, ele só vai se angular megacolo, perdão, se dilatar megacolo ou se angular angulações muito fechadas para aquelas pessoas que passam de 3, 4, 5, 6 dias sem defecar. Ou seja, o intestino não sofre com angulações e dilatações para aquelas pessoas que defecam de 3 em 3 dias. Por isso que pessoas que defecam menos do que isso não merecem tratamento, a não ser que tenham essas 3 exceções da regra que eu citei para vocês. Outro detalhe que acontece muito frequentemente, até em pessoas um pouco mais idosas, pessoas mais jovens, é aquela mania, aquele problema quase que psicológico de que tem que defecar todos os dias. Se não defeca, tem pessoas que ficam em pânico, que já tem que tomar um laxante, porque vai começar a doer a cabeça, vai começar a doer os olhos. Na verdade esses desconfortos são causados mais por carga de adrenalina, noradrenalina no sistema nervoso, por aquela ânsia, aquela ansiedade de que tem que defecar, do que realmente é algo verdadeiro, que está causando esses desconfortos porque você não defecou um dia. Ok? Então muitos pacientes que às vezes tem essa mania tão séria de que tem que defecar e se não defecam ficam enlouquecidos. Muitas vezes eu encaminho até para um psicólogo ou para um psiquiatra para fazer um tratamento com algum medicamento para diminuir a parte da ansiedade ou muitas vezes eu mesmo percebo o meu paciente, porque eu tiro da cabeça tanto de pacientes como para médicos quando dou palestra de que a pessoa tem que defecar todos os dias. Muitas pessoas é extremamente comum dizer, doutor, eu defeco dia sim, dia não. Ou de dois em dois dias. É normal, pessoal. É normal. A não ser que você tenha aquelas três exceções. Que eu estou repetindo e frisando muito isso, porque são as exceções da regra. Mesmo que você veja se fica dois diazinhos sem defecar e tem todos aqueles transtornos que eu citei, aí sim, você merece um tratamento especializado. E outra coisa que eu digo, para tratar constipação intestinal, procure um coloproctologista. Especite as doenças do intestino, do reto e do ânus. Ok isso aí? Eu quero fazer dois adendos. Dois adendos extremamente importantes. E eu já peço para você. Compartilhe esse vídeo. Nos ajuda a divulgar gratuitamente para pessoas do Brasil e do mundo todo. Porque os meus maiores aliados, os meus maiores divulgadores são vocês que compartilham aqui no Facebook, no YouTube, em WhatsApp, em Facebook. Indico para as pessoas assistirem. E nós fazendo isso, nós estamos ajudando tantas pessoas que talvez não tenham um especialista na cidade, ou não tenham condições de pagar por uma consulta com um especialista. E você, dando uma orientação, você pode salvar vidas. Porque orientação, ainda mais de saúde, salva vidas. Quais são os dois adendos que eu quero fazer aqui em relação a esse vídeo? 45 anos para cima, todos devem fazer um exame de intestino, uma videocolonoscopia. Mas se o seu médico, o seu especialista, o seu coloproclinista, lhe avaliar, você que tenha vinte e pouquinhos anos e acha que tem que fazer uma videocolonoscopia, vá pela orientação porque ele está suspeitando alguma coisa. Ok? E a outra dica é o seguinte, sobre a alteração do hábito intestinal. Por exemplo, sempre defecou todos os dias. Agora está defecando de três em três dias. Isso é considerado uma alteração do hábito intestinal. Tem que fazer uma videocolonoscopia. Porque pode algumas pessoas não compreender muito o vídeo e começar a defecar de dois em dois dias, de três em três dias e dizer, mas o doutor Fernando Lemos, esse especialista, disse que eu não preciso me preocupar com isso. Isso para pessoas que sempre defecaram assim. Sempre que tem uma mudança do hábito. Você defecava bem, agora está trancado. Você defecava bem, agora está com diarreia. Ou até o oposto, que às vezes eu escuto e pacientes até ficam felizes e dizem, doutor, eu sempre fui trancado do intestino, levava quatro, cinco, seis dias para defecar. Agora estou defecando todos os dias. Que maravilha! Eu não acho que é uma maravilha. O teu sintoma é uma maravilha. Mas isso aí é uma alteração do hábito intestinal que tem que ser avaliado com exame de intestino. Se você começou a constipar todos os dias porque mudou hábitos, tomando muita água, água em jejum, ingerindo fibras, orientação de espécie, aí maravilha. Mas se o teu organismo houve uma mudança da frequência que você defeca, mesmo sem você mudar hábitos, você tem que fazer uma investigação com o especialista para prevenir, para descartar alguma patologia no seu intestino. Ok? A resposta para a pergunta, quantos dias posso ficar sem defecar? Até três dias. Se defecar no terceiro dia, tranquilo. Desde que não tenha aqueles três probleminhas que eu citei anteriormente no vídeo. Quem puder curta nosso canal, clique-se em inscrever-se. Vamos cada vez mais divulgar esse nosso canal, gratuito esse canal, não é para mim, esse canal é para você. E eu tento falar numa linguagem bem leiga, bem popular, para todo mundo entender que é uma dificuldade que a maioria dos médicos tem de falar linguagem, nós temos que falar linguagens muito específicas, especializadas, muito técnicas, e os pacientes acabam tendo dificuldade de entender. Ok? E até um próximo vídeo.